Coloquei no carrinho hambúrguer, coloquei um milkshake de ovo maltine, coloquei a batatinha da grande, deixa eu ver mais, coloquei um, como é que chama aquele negócio? É, poxa, o molho, coloquei um molho, aí beleza, coloquei tudo no carrinho, né, aí fui pagar, paguei, pix, pá, tudinho, aí tome, olha, a demora, poxa, aí colocaram lá que meu pedido já tinha saído, Daqui a pouco colocaram que meu pedido já estava próximo a minha casa, e demorou, demorou, passou uma hora, se dá noz, cadê esse motoqueiro? Aí eu fui olhar na descrição